Aí a gente jogava sinuca num lugar super underground, que chamava Big Small, na que desse, Arthur de Azevedo, que é do lado da Tripp, a turma toda, e aí a gente ia, jogava, tomava cerveja, basicamente era isso, as quintas-feiras, eu acho, tinha um dia meio determinado pra gente fazer isso, aí um dia a gente tava lá, daí ele tentou me beijar, namorando. Não, certeza? Eu acho que sim, daí eu esquivei e falei, opa, não, não, homem, não, você tem namorada, lá, lá, lá.